Olá, seres de luz! Muito bem-vindos ao meu canal, Ciganinha do Oriente Oficial. Para você que é novo, ativa o sininho, deixa seu like e compartilha, tá bom? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ana. Muito bem-vindo a uma das minhas redes sociais, tá? Ciganinha do Oriente Oficial. Então, para o Instagram e Facebook também são as mesmas redes sociais, tá? Então, quem quiser informações de consulta direto na sua energia, só é entrar em contato através do mensage ou do direct no Facebook ou no Instagram. Meu e-mail também é ciganinhadorientes7.com, tá? Vamos aqui à tiragem que foi pedido também, é o tema, quando vou ver essa pessoa novamente, tá? Então, aqui serve para amigo, para amor, né? Para parente, para mãe, para pai, seja o que for, tá bom? Então, quando vou ver essa pessoa novamente, tá? Então, vamos lá. Vamos escolher aqui, ó. Quarto branco, água marinha e pulseira da pedra do sol. Bom, pensem na pessoa amada, tá? Elevem o pensamento aí na pessoa amada ou na pessoa que vocês vão trazer para a mesa de jogo para saber quando irão se reencontrar, quando irão se ver novamente, tá? Quando vou ver essa pessoa novamente, esse é o tema, essa é a pergunta, tá? Então, assim, vou deixar um recadinho aqui rápido para vocês, quem quiser mais informações aí sobre consulta, eles entrando direto em contato pelas redes sociais ou pelo e-mail, né? Ciganinha do Oriente 7, arroba gmail.com Tem também dia 25 agora de julho, eu vou fazer a mandala da espiritualidade, é um trabalho cigano, uma energia muito forte, muito poderosa, tá? Quem quiser também mais informações, só entrar em contato também através das redes sociais. E tem o grupo das mensalistas, tá bom? Então, quem quiser se tornar membro aí, tá? Do grupo das mensalistas, também mais informações pelo mensalistas, tá? Ou pelo direct, no Instagram ou no Facebook. Vamos lá, para que não fique um vídeo muito grande, né? E a gente, acabei de fazer uma live no Facebook e eu consigo descansar um pouco mais cedo. Quando vou ver essa pessoa novamente, vou colocar, posicionar aqui direitinho para vocês, tá? Então, vamos lá, gente. Tá direitinho, hein? Vocês estão conseguindo ver? Acho que é assim, né? Assim tá certo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Bom, aqui, eu vejo que vocês vão ver essa pessoa em breve, tá? Eu não vejo muita demora, não, para vocês verem. Mas eu vejo aqui que, de alguma forma, teve alguma briga, alguma coisa aí que trouxe algo que deixou vocês tristes, trouxe brigas, desentendimento, né? Energias aí, um pouco pesada, tá? Pode ter sido alguma fofoca, alguma entrega, né? Alguma confusão. Essa pessoa querendo ser um pouco mais esperta, né? Mas eu vejo aí que vai ter, assim, uma reconciliação, uma conversa. Independente se é amor, se não é, se é amigo, se é alguém da família, eu vejo vocês fazendo aí, essa pessoa fazendo um contato com vocês e vocês se comunicando, tá? Tentando reatar aí essa amizade, esse relacionamento, esse convívio, tá? Então, eu vejo que em breve, não vejo demora, não. Não sinto aí, pela energia do jogo, demora, não, tá? Só que precisa ter um pouco de cautela, tá? Eu sinto aqui que os ânimos estão muito ainda, assim, estão pulsando aí muito forte energeticamente, né? Tipo, eu tô doida pra ver, tô doida pra ver, que eu quero falar. Então, nem adianta, gente. Pelo amor de Deus. Se você quer rever essa pessoa, se brigou, se distanciou por algum motivo, tenta conversar na paz, né? Tenta gerar a paz, emanar a paz, emanar o amor. Ah, essa pessoa nunca fez nada pra emanar amor pra mim. Gente, não faça nada por ninguém querendo receber em troca, tá? Faça porque você quer viver em paz. Não há nada melhor do que a paz na sua mente, do que você estar em paz, estar em paz com você ou com qualquer outra pessoa. Então, eu vejo aí que, em breve, essa pessoa se comunica aí com vocês. Vocês vão conversar. Mas, como eu tô falando pra vocês, tem energias ainda aí muito fortes de briga, desentendimento. Então, se for preciso, dê mais um tempo. Espere a poeira baixar, né? Os ânimos aí baixarem, tá? Pra que vocês consigam se entender e conversar, tá bom? Essa é a mensagem aí pra quem escolheu o quarto sobrão. Beijos de luz, seres de luz. Vamos aqui quem escolheu a água marinha. Quando eu vou ver essa pessoa novamente. Aqui eu já sinto que vai ficar tudo na paz, sabia? Uma energia pra outra, a gente sente as boas vibrações. É isso mesmo que eu falei. Então, eu sinto aí que vocês vão ficar na paz. Vão ver em breve. Vai ter comunicação, vai ter um contato bem rápido. Não vejo demora mais rápido do que a tiragem 1, né? Deixa eu posicionar aqui pra que todos vejam. Vai ter um contato bem rápido, tá? Não vejo demora aí entre vocês. Vejo vocês conversando. Vocês se entendendo, né? Que vem uma energia. Pode ser a energia do homem ou da mulher que vocês pensaram. Não importa. Eu já expliquei que aqui no YouTube não tem sexo, tá? Mas eu vejo vocês se entendendo, vocês conversando. E as coisas fluindo aí da melhor forma. Tá bom? Então, é isso aí. É essa mensagem aí que eu tenho pra vocês. Essa energia. E as coisas vão ficarem muito boas. Muitas conversas. Muitos diálogos. A estabilidade aí entre vocês. Provavelmente, a maioria das pessoas que escolheram esse montinho aqui são casados. Ou são casados ou têm algum tipo de relacionamento. No montinho, eu já senti que poderia ser amigos, né? Ser até alguém da família. Mas aqui eu já sinto que é mais pra relacionamento. Mas se não for também, vai adaptando aí pra sua situação. Pra que você consiga... Como é que eu vou explicar? Ficar em paz. Tá bom? Então, essa é a mensagem aí. Eu vejo comunicação em breve. Vocês vendo essa pessoa em breve. Ela dando as caras, aparecendo. Tá bom? E aqui, para quem escolheu a pulseira da Pedra do Sol. Vou rever essa pessoa novamente. Então, aqui também veio uma energia aí, né? Como eu sempre falo, não importa a energia. Não importa a energia. Mas sim, tá? Só que aqui também eu vejo demora, tá? Como eu falei também no primeiro aqui, os ânimos ainda estão bem... Bem aguçados, bem impulsivos, bem nervosos, tá? Energias aí bem... Fortes, tá? Pra brigas. Eu vejo essa pessoa se comunicando. Essa pessoa indo até você. Você que escolheu esse montinho aí um pouco retraída. Um pouco retraído. Um pouco na sua. Um pouco pensativo, tá? Mas precisa... Se quer se comunicar. Quer porque veio assistir o vídeo. Precisa dar o braço a torcer e amolecer esse orgulho, tá? Então, se tiver nervoso, se tiver nervosa. Não quero conversar agora. Me dá mais um tempo. Mas, por favor, não briguem, tá bom? Então, essa é a mensagem aí. Pra quem escolheu a pulseirinha do olho do sol, tá? Vocês também vão ver essa pessoa em breve. Tá bom? Desejo a vocês muita luz, muita paz. Fiquem com Deus. Beijos de luz, seres de luz.